O que nós, como líderes, podemos aprender com a filosofia? A filosofia é essa mãe, esse grande pai das ciências. A filosofia é como esse amor à sabedoria, a amiga, amizade pela sabedoria. Ela nos ensina primeiro o autoconhecimento. Sim, foram os primeiros filósofos, no período ainda antes de Cristo, chamado período clássico, que vieram falar e desbravar esse assunto, dizendo inteligência emocional, esse autoconhecimento. A grande frase cérebro, conheça-se a ti mesmo. Bem, na verdade, a filosofia nos apresenta mais do que isso. Com a filosofia também nós vamos compreender as nossas relações com as outras pessoas, as nossas relações com o universo, as nossas relações com tudo o que podemos transformar e não transformar neste mundo. Eu falo um pouquinho também da filosofia estoica, onde nós vamos compreender esse bem-estar, esse bem-viver. E aí, nessa relação, nessas análises, nós vamos entendendo. É, realmente, aquilo eu tenho condição de transformar. Eu tenho forças, eu consigo resolver esse problema. Não, esse problema, na verdade, eu não consigo resolver. Eles são de forças, né, muito além das que eu tenho. E aí, eu não tenho por que me preocupar com isso. Eu não vou destinar energia para esse grande problema. Ou talvez não é nenhum problema, essa situação, esses desafios. Ali, a gente já começa a analisar quais as esferas que são mais altas do que a minha, que elas têm forças para resolver tal situação. Aí, o líder começa a fazer essa reflexão. É mesmo, quais as lutas que eu quero lutar? Quais as competências que eu tenho? E quais as que eu vou utilizar? Realmente, é necessário tomar essa decisão? Eu consigo, realmente, focar e ter energia para essa ação ou não? Se eu não tenho, eu preciso buscar, então, competências. Olha o autoconhecimento, novamente. Se eu não tenho, eu preciso buscar apoio. Nós estamos falando das relações interpessoais. A socialização, que é o segundo ponto, uma segunda análise da inteligência emocional. Quando nós também começamos a compreender que nós precisamos participar na nossa vida com o outro. E nós temos essa autorregulação de entender o que acontece conosco, o que nós vamos fazer com isso, qual o impacto disso na vida do outro, e com o que eu devo tratar o outro. Mas tem um filósofo que eu gosto bastante. E, na verdade, eu acho que eu gosto de todos. Mas, vamos falar um pouquinho da filosofia clássica. Você já ouviu falar, já deve ter estudado, o filósofo Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo, 384 a 322 a.C. Ele foi aluno de Platão e Aristóteles, também, com essa grande criatividade, com essa sabedoria, ele vem nos ajudar com uma ferramenta chamada maiótica. Um outro ponto importante, falar de Aristóteles, e aí nós vamos compreendendo como que a filosofia nos ajuda no nosso papel do dia a dia como líder. Aristóteles foi um grande mentor de lideranças. Uma delas, Alexandre o Grande. Mas, voltando ao assunto da maiótica, e eu fico imaginando, imagina Aristóteles ensinando para Alexandre, um grande imperador, ensinando a Alexandre essa filosofia de lidar consigo mesmo, líder de si, de lidar com as suas emoções, com o universo, com o que ele está precisando resolver, ensinando maiótica para Alexandre. A maiótica, essa técnica de fazer perguntas, uma técnica pedagógica, uma ferramenta muito importante, não só para o líder, mas para professores, psicólogos, neurocientistas, pesquisadores, em todas as áreas. Essa técnica foi batizada de maiótica com um foco, com um olhar ao papel, a função, o ofício da mãe de Aristóteles. A mãe de Aristóteles, ela se tornou uma mulher estéreo, ela não podia dar à luz ao filho. Então, não é só, só teve Aristóteles. E assim, Aristóteles começava a ver que a sua mãe, ela tinha nesse ofício a ser parteira. A mãe de Aristóteles, então, perceba, ela não pode ter, gerar a luz, dar à luz ao próprio filho, mas ela gera a luz para outras mulheres. E assim, Aristóteles deu o nome de maiótica, que vem de mãe. Essa relação é, eu não posso dar à luz para você, mas eu posso te ajudar a encontrar à luz que é sua, que é você que concebe, que é você que faz realmente ela vir ao mundo. Olha só o quanto é importante isso. Ah, filosófico demais para você? Vamos à prática? Eu gosto de trabalhar isso na prática, principalmente no feedback. O feedback, essa ferramenta tão utilizada, que deve ser utilizada por líderes, tem muitas vezes que nem sabem, tem muitas vezes que nem utilizam, tem muitas vezes que dão um fodeback, né gente? Não conhece o feedback. Mas o feedback é esse retroalimentar, esse alimentar novamente. Então, eu me alimento de uma informação que esse colaborador, que essa colaboradora traz, eu também passo as minhas informações, faço as minhas perguntas, faço as minhas análises do que aconteceu, e nós vamos conversando, tendo um diálogo ali. E a proposta é sempre que seja um diálogo empático, que seja um diálogo não violento, um diálogo construtivo, um diálogo regenerativo. Quando nós temos esse diálogo com o colaborador e a colaboradora, nós podemos, muito bem, só, já, no foco do assunto, e tem técnicas para isso, inclusive, no treinamento que eu realizo na Escola de Lideranças, eu passo algumas informações, mais ou menos, nós praticamos ali uns 5, 6, umas 6 dinâmicas diferentes para o feedback. Mas, voltando a esse assunto do feedback formal, né? Eu posso muito bem falar, olha, você fez tal ação correta, e nós precisamos resolver isso. É um feedback, gente? É um feedback, é uma forma. Esse colaborador, essa colaboradora, vai compreender a informação? Vai, esperamos que sim. Só que tem formas diferentes também. E essa forma, ela propõe engajamento. Ela propõe transformação do pensamento. Sabe, uma mudança de chave, uma mudança de mindset. Então, vamos trazer um assunto, que a saúde e segurança do trabalho é algo como, é o valor dentro da empresa. Vamos pegar esse assunto, porque eu percebo que os líderes têm grandes, é um grande desafio para os líderes manter suas equipes seguras. Então, um colega, um colaborador, subindo a escada sem segurar o corrimão. Isso é regra, isso é procedimento, já foi avisado, já fizeram o DDS, já fizeram diversas ações para diminuir, para acabar com esse procedimento. Porém, o líder identificou que esse colaborador não está fazendo essa ação incorreta. Ele pode chegar e falar, você sabe que não pode mais segurar o... não pode subir a escada sem segurar o corrimão, você está fazendo um procedimento incorreto, não é possível, esse comportamento não é adequado, um comportamento inseguro, você não fez análise do risco. E aí, ele pode falar isso tudo. Ou ele está errado? Não, ele está chamando essa atenção, porque o colaborador está incorreto. Tem outra forma de ódio. Usando uma iótica, nós vamos fazer perguntas para que essa colaboradora possa realmente encontrar as respostas corretas dentro dela mesma. Vamos lá? Vamos dar o nome de João. Ô João, você tem... você tem noção do que pode causar você subindo na escada, andando na escada sem o corrimão? João, você conhece os procedimentos internos da nossa empresa a respeito da saúde e segurança do trabalho, que diz respeito, inclusive, ao andar nas escadas? João, você tem participado dos DDSs, tem lido os documentos e as normas que nós passamos e estão sempre informando? E você tem consciência da placa que está nessa... fixada nessa escada? João, você sabe quais são as consequências se você continuar tomando esse procedimento incorreto, subindo ou descendo as escadas sem corrimão aqui na empresa com essa desatenção? João, você tem... consegue perceber que você pode estar causando um problema para você mesmo, não se mantendo seguro aqui dentro da empresa? perceba que eu só fiz perguntas para que o João encontrasse as suas respostas, para que João pudesse trazer realmente as respostas corretas que o líder espera aquele dia. e se o João disser não, eu não tenho consciência, aí podemos identificar. Será que realmente o João não foi treinado para isso? Nós erramos como líder nessa informação? Nós estamos errando como empresas não colocando as placas em locais visíveis? Será que o João tem algum problema de visão? Eu não estou fazendo sátira nem crítica, gente. Eu estou falando uma coisa séria. Será que realmente isso está acontecendo? Será que o João não tem consciência do que nós realmente estamos trabalhando aqui na empresa e a nossa cultura de segurança? Será que o João está sendo irônico? Será que o João está desengajado e não quer trabalhar mais nessa empresa? Será que o João realmente quer se acidentar? Perceba que as perguntas que eu faço para o João que as suas respostas elas podem me trazer diversas outras interpretações. Mas para que eu não fique também inventando coisas e perdendo tempo e energia com isso eu retomo a minha pergunta para o João a partir do que ele me responde. Porque se ele me responde não, eu não tenho conhecimento olha João então eu vou estar conversando com você realmente não pode subir nem descer a respeito da escada sem segurar com a mão posso confiar em você para que você consiga agora seguir as normas e as regras da empresa? Pode perfeito então já já fiz ali uma advertência verbal com o João mas o João também pode ouvir e falar não, eu tenho consciência assim você me desculpa eu estava desatento o João por que você está desatento? o que aconteceu? e aí eu estou analisando o meu colaborador na minha área está desatento será que algum problema emocional? aí eu já comecei a entrar numa outra competência que a liderança precisa ter uma outra habilidade na verdade para se formar essa competência de liderar que é olhar se preocupar com a sua equipe com o seu time e ali eu já comecei a conseguir observar escutar uma escutativa de que João possa estar com algum problema de falta de atenção essa falta de atenção será que é porque o ambiente está sem iluminação correta? será uma questão de bem-estar? será uma questão psicológica? emocional? será que João está passando mal? perceba que o líder ele precisa cuidar e esse cuidar esse ato com a sua equipe é se preocupar com a saúde mental tão falada tão necessária hoje em dia hoje em dia de hoje? não, na verdade é muito tempo atrás mas nós estamos aí repetindo o mundo todo repetindo trazendo diversos né diversas ações diversos investimentos para essa saúde mental principalmente depois da pandemia onde nós percebemos aí claramente o tanto que impactou e algumas sequelas que ainda ficou no nosso meio de trabalho e nas pessoas mas voltando ao assunto quando eu pergunto a própria pessoa no caso o colaborador a colaboradora tem então essa resposta dentro dela mesmo quando ela traz essa resposta dentro dela eu estou engajando porque ela percebe nossa é mesmo eu sei qual que é correto nossa é mesmo eu sei fazer essa parte as perguntas poderiam ser diferente João você pode me ajudar a engajar todo mundo a transformar esse ambiente mais seguro posso claro que sim e você pode assumir um DDS da próxima semana eu estou engajando eu estou treinando estou fazendo o que o trabalho é de mentor não é mesmo querendo que ele se exponha mas não se expor não é se expor ao ridículo isso que eu digo expor é que ele tome a frente de um projeto é que ele assuma uma responsabilidade nós estamos falando tanto de profissionais autônomos profissionais com autorresponsabilidade profissionais com compromisso mas como nós vamos fazer como nós vamos trabalhar com esses profissionais nós vamos educar esses profissionais para o compromisso autonomia autorresponsabilidade confiança valores ética princípios virtudes se nós não damos essa ferramenta se nós não possibilitamos que eles possam exercitar isso em campo aí vai ficar só na teoria e se ficar na teoria gente teoria sem prática é estéreo não tem como é melhor mesmo vamos lá vamos fazer juntos vamos apoiar mas deixa o colaborador a colaboradora aí use a maiódica se ficou alguma dúvida que deva ter muitas dúvidas hoje eu não vim explorar tanta maiódica aqui com você só dando um toquezinho eu sugiro que você possa acompanhar no canal do youtube possa acompanhar também aliceu de líderes no instagram faça deixe seu like se cadastre no canal pois sempre nós estamos com vídeos novos trazendo essa formação para liderança e se você quer se aprofundar eu faço um convite seja meu aluno minha aluna na turma escola de liderança essa turma vai iniciar agora em abril é um curso online nós temos mais de 60 horas de material ebooks videoaulas todas gravadas e aprofundadas comigo também vou estar fazendo diversas dicas de livros livros ebooks filmes séries diversos assuntos para a sua formação contínua formação contínua e por que formação contínua porque você terá até dois anos de acesso isso mesmo dois anos de acesso na plataforma porque eu sei eu sou líder eu trabalhei como líder de uma empresa durante 12 anos eu tenho diversas experiências sou empresário há mais de 20 anos sou professor sou aluno eu compreendo que realmente são tantos assuntos que em um ano em seis meses você não vai conseguir adquirir todo esse conhecimento melhor conseguir adquirir essas informações e fazê-las realmente gerarem fazer isso gerar em você um conhecimento para que você aplique porque o meu modo de trabalho é leu aplicou leu aplicou leu fez ali um resumo fez um fechamento aplicou é dessa forma que nós vamos aprender e fica a dica se você for ler algum livro leia marque e aplique assim você vai estar vendo que esse assunto que você estuda tem pode gerar resultados e você começa a ter mais confiança em você agora se você ficar parado aí realmente você não vai conseguir esses resultados aí quando for usar já era já passou o momento o propício para tudo isso então aqui embaixo em algum lugar aqui do vídeo aqui não sei onde você está assistindo está assistindo no instagram está assistindo no canal do youtube no linkedin deva ter um link para algum lugar aqui tá bom ou se não você vai no site www.diogenesmarques.com.br ou instagram mentor diogenesmarques ou arroba liceu de líderes oficial são todos esses canais que você pode encontrar o link leia descubra quais todos os conteúdos que vão ser apresentados para você as mentorias mensais que eu vou estar realizando ao vivo e assim após você entender que o assunto é pertinente para o seu conhecimento a sua prática vai lá clica no botão seja meu aluno e aproveita dia 21 22 e 23 agora de abril nós estamos com a primeira imersão é isso mesmo são mais de 20 horas que nós vamos estar trabalhando juntos dois dias nós vamos estar focados falando diversos assuntos muito pertinentes práticos urgente prático 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 da liderança e um outro dia dia 23 no domingo nós vamos passar duas horas juntos num local mais aberto no meio da natureza para trabalharmos esse bem estar e felicidade da liderança realmente um líder precisa focar na sua saúde mental na sua saúde emocional e como nessa autorregulação das suas emoções assim quando ele se percebe como ele se entende ele vai a comando vai entendendo esse letramento emocional ele vai tendo melhores condições para tomar as melhores decisões para ter mais calma em alguns conflitos que nós enfrentamos no ambiente de trabalho ele vai ter condições de ser mais assertivo assertiva e toda essa experiência vai ajudar para que essa liderança possa ser uma liderança mais empática consciente com a sua equipe estamos falando de humanização no ambiente de trabalho estamos falando de bem estar qualidade de vida felicidade no ambiente de trabalho esse é o meu convite para você espero que tenha gostado do conteúdo comente não esqueça de se cadastrar no nosso canal do youtube e um forte abraço não esqueça Obrigado.